Olha o Kart.net aqui no... Eu tô sentando, tá pelo mesmo tamanho dos caras aqui Esse é o Paulo Coelho Esse é o Pedro Braga O primeiro na categoria Menin O segundo na categoria Menin Vai pra coida Você tá fazendo a engraçada hoje? Aaaaaah garoto Tem todo pra passar ele Esse grande sentidador aí Ele não deixou Ah, ficou fazendo x? Isso deu x? Eita, mais E aí, é seu primeiro pódio? Ou você já tinha ido pro pódio outras vezes? Não, já, já fui muito mais ver seu pódio Ah é? Você já ganhou corrida? Já E como quer te contar com o Paulo? Você gosta dele? Você gosta dele, é seu amigo? Não Por que? Você não gosta dele? Gosta dele? Não é nada Não Ele é psicopata Ele é psicopata Ele é psicopata Conta só pra mim agora Ele é cachorro É cachorro? Por que? Porque ele é um doido Ele é psicopata Ele é psicopata É mesmo? E os comissários não vem? Não Ih, tem que avisar os caras É É Esse é o Pedro Braga Botando polêmica aqui E aí, Paulo Coelho? O que mudou? Você foi campeão brasileiro, né? Foi campeão O que mudou na sua vida depois que você foi campeão brasileiro? Foi legal Foi muito competitivo Tentei ganhar e conseguir levar o primeiro campeão E aqui no Light, como é que tá? Ganhou a corrida hoje? Como é que tá o campeonato aqui? Eu tô no primeiro Ele tava no terceiro e agora vou ficar no segundo Agora vocês são o primeiro e o segundo no campeonato E como é que vai ser a briga entre vocês até o fim da temporada? Você acha que... Eu acho que eu vou ficar melhor Vai ficar melhor? Vai ficar pior E como que é na pista? Ele é bom pro outro? Poxa! 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 Entendi Você acha que vai ser difícil aí? Poxa! 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 É! Esses são aí os pilotos da Miri Aqui no Light Vado Meira Aqui porque tá rolando o pódio E aqui Pedro Braga Poxa! Paulo Pedro Você gosta do Paulo? Poxa! 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 yourself P Purple Para mim Foi umChrixa E esse é o walkkarts.net Valeu!